Já vai sentando o dedo no like pessoal, como diz meu amigo lá, esfola o dedão no like aí. Pessoal, beleza? Hoje, 3 de 11 de 2019, agora são exatamente 8 horas e 36 minutos. Viu aí pessoal, como é que tá a água que vai pra cachoeira véu da noiva? Cada dia que passa secando, que as carretas lá tá aí em sentido Belo Horizonte. Eu estou aqui no lote 3.1, na cidade de Antônio Dias, Minas Gerais. Deixa eu virar aqui, que eu quero dar uma descidinha lá embaixo. Olha só, essa aí é a BR-381, pista antiga. Vamos descendo, que eu quero lá embaixo, lá tá aquele negócio laranjado, lá embaixo. Quer dar um pulinho lá. Então pessoal, esse vídeo aqui hoje tá top. E eu gostei, tá muito top. Esse vídeo ficou top demais. Merece pelo menos 5 mil likes. Não é possível, né pessoal? Me ajuda aí. Senta o dedo no like pessoal. Vamos descendo aqui. Olha lá embaixo, lá. Onde que estão, onde que estão mexendo aqui a peça lá, que faz parte da ponte. Ponte Severo. Ponte Severo. Ó, descendo aqui. Vamos até lá embaixo, lá. Tá aí a passagem de nível, né? Aí ó, o trem passa, tem uma ponte aqui. Tem as andorinhas aqui. Olha, que trem andorinha. Tá tudo me seguindo aqui, ó. Quero derrubar meu drone de qualquer jeito. É um monte. Ó, cada hora passa uma pertinha, ó. É um monte de andorinha. Deixa eu vazar daqui, viu? Deixa eu ir descendo aqui, pra que abaixa aqui, ó. Tá aqui a linha do trem. Trem da Vale. A Vale não tá querendo deixar construir a ponte, não. Não tá querendo ver o projeto, não sei o quê. Tá querendo deixar fazer a ponte, não. Pessoal da Vale é difícil mesmo. Olhar o que é bom mesmo, que as barragens lá, eles não olham direito, não. Agora, eu quero arrumar confusão aqui por conta da ponte, eles querem arrumar. Tá querendo deixar fazer a ponte aí, não. Tô chegando aqui, ó. Esse negócio parece que tá enferrujando, mas eu acho que ele é assim mesmo. Eu não entendo bem desse material aí, ó. Tá parado aqui, ó. Esse pessoal tá mexendo aqui muito pouco, muito devagar. O pessoal pediu pra fazer um vídeo aqui, ó. Então tá aí, pessoal, o vídeo aqui, ó. No lote 3.1. Ali embaixo ali tá o aterro, ó lá. Esse tal talude, né? O pessoal fala talude, né? Aparentemente tá ok, mas eu vou dar uma conferida ali, lá ver se tá tudo certinho. Se tem alguma coisa errada. Deixa eu baixar aqui, ó. Então, pessoal, esse vídeo ficou top. Esse vídeo eu gostei. Merece pelo menos 5 mil likes. Me ajuda aí, pessoal. Deixa eu virar aqui, ó. Deixa eu baixar mais aqui. Tem um post aqui embaixo. Fica esperto aqui pra um dos fios. Deixa eu levantar aqui, ó. Aí, ó. Tá aqui, ó. Esse negócio aqui, não sei como é que chama isso aí, ó. Isso aí faz parte da ponte. Até tá um par ali, porque... Agora, pelo jeito, eles vão mexer muito, não. Do último vídeo que eu fiz pra esse aqui agora, que mudou muito pouco. Muito pouquinho. Então, se trabalha nesse local aqui, bem dizer, tá parado. Então, tá aí, seu ministro Tarcísio, ó. Ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freita. Atualizando aqui, ó. O lote 3.1. Onde vai construir uma ponte. Ponte Severo. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, tá aqui o... Essa peça aí, que eu não sei o nome. Se alguém souber aí o nome disso aí, me fala. Faz parte da ponte. Então, eu cheguei na frente aqui, ó. Até tamparam aqui, ó. Umas lonas azul, amarela, laranjada. Tá aí o talude aí, ó. Aparentemente, tá ok com ele. Não teve estrago nenhum. Colocar a graminha aí, pra ficar bonitinho. Pelo jeito. Será que vai colocar? Deixa eu baixar aqui, ó. Tá aí, ó. Escanaleta. Deixa eu virar aqui, ó. Lá embaixo, lá tá o Rio Piracicaba. Que a cada dia que passa, só secando. Olha só. Olha só que imagem top. Ó. Deixa eu virar aqui, ó. Tá ali as colunas, né? Coluna que fala, né? Coluna da ponte. Acho que é isso mesmo. Coluna pilar. Aí, tá esse negócio aqui. Que eu não sei o nome disso aí, ó. Dessa peça aí, ó. Que faz parte da ponte. As montanhas de Minas. Que show. Montanhas de Minas. É um show à parte. Aquelas carretas, ele tá aí em sentido Belo Horizonte. Deixa eu afastar aqui, ó. Quero mostrar pra vocês. O talude aqui, como é que ele tá. Mas com a visão mais aberta, fica melhor, ó. Olha só. Aparentemente, não teve estrago nenhum, não. Choveu tanto também, né? É, mas aqui no Antônio Dias, tem uma chuvinha boa, viu? Tava olhando ali. Alguns locais aí. Os córregos da cidade aí, ficou cheio, viu? Choveu bastante aqui na cidade de Antônio Dias, Minas Gerais. Tá aí o talude. Deixa eu voltar aqui, ó. Voltando aqui. Tá aí essa peça aí, que se alguém souber o nome dela, por favor, me fala, porque eu não sei. Tá os pilares ali, a coluna, eu não sei. No meio dos dois pilares e coluna, a cachoeira véu da noiva. Olha lá. Muito bonita, viu? Imagina eu quando tivesse, se eu tivesse com bastante água, nossa, ficaram muito chique, viu? Deixa eu dar um chegozinho nessa coluna aqui, ó. Pra mim ver o que que mudou nela. Se colocaram ali uns andames e tal, fizeram um cercadinho lá em cima, não sei pra quê. Aí, ó. Isolaram ali, vou chegar aqui pra ver. Ó. Chegando aqui. Aproximar mais aqui, ó. Vamos ver aqui. É, pelo jeito aqui. Fez muita coisa aqui não, viu? Só cercaram ali e tal. Deixa eu dar um chegozinho na frente aqui, ó. Tá ali a cachoeira. Ó. Deixa eu baixar aqui, ó. Tá ali a cachoeira véu da noiva. Aqui embaixo aqui, ó. A coluna. E a cachoeira tá ali, ó. Cachoeira véu da noiva. Pouca água, mas mesmo assim ainda tá bonita ainda, viu? Essa água branca assim, ó. Fica muito bacana. Deixa eu dar um chegozinho nessa outra coluna aqui, ó. Dá um chegozinho nela aqui. Aqui eu fiz o mesmo esquema também. Colocaram uns andames ali pra subir e tal. E mexeram aqui em cima. Não sei o que que fizeram aqui, ó. Deixa eu baixar aqui, ó. Ó lá. Tá ali a marcação dos parafusos. Parece que é alguma coisa assim. Cercaram ali. Não sei. Fizeram muito pouquinha coisa aqui. Muito pouco. Bem dizer quase nada. Levantaram o andame. Colocou os negócios ali. Uma faixa ali e tal. É. Bem dizer nada. Aqui na ponte aqui, ó. Mas parece que a... Que a Vale aí não tá querendo deixar fazer a ponte. Parece que tem um boato aí falando aí, ó. Não quer deixar. Quer ver o... O projeto. Não sei o que. Ou seja, quer ver o que. Tem que preocupar com as barragens dela lá que tá caindo aí, matando o povo. Isso tem que preocupar. É que quer prejudicar o povo, não. Fazer a ponte aí. Fazer a ponte logo aí. Desenrolar isso aí, ó. Quem quer entrar no meio de... Negócio de ponte, que não sei o que. Tem que preocupar com as barragens lá, ó. Barragens tem que preocupar com ela. Deixa eu baixar aqui, ó. Então tá aí, pessoal, ó. Aparentemente colocaram as talbas aqui e tal. Uma escadazinha. Não fizeram muita coisa aqui, não. Vou levantar aqui, ó. Aí essa ponte aqui vai ligar naquela outra ali da direita. E vai ligar naquela outra parte lá, ó. Eles já estão montando o negócio ali na linha reta. Ó. Vai ligar ali. E essa da esquerda aqui vai ligar a outra parte da coluna. Engraçado que eles não ficam na mesma reta, não. Ficam num local diferente, né. Aí, ó. Um pra frente, outro pra trás. É alguma estratégia, né. Deixa eu virar aqui, ó. Peraí, deixa eu virar aqui pra mim ver direitinho daqui pra lá. Aqui, ó. Tem um aqui embaixo na direita e outro na esquerda, ó. Deixa eu levantar aqui. Um vai ligar nesse pilar aqui e o outro do outro pilar lá, ó. Ué, será que... Ah, tá. Ele fala assim, será que um ficava mais alto que o outro? Não é não. A mesma altura. Olha lá. Parece que esse aqui da esquerda aqui, ó. Tá mais baixo do que o da direita ali, ó. Será? Acho que não. Acho que é a mesma altura. Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Então, esse negócio de ferro aí, eu não sei se é ferro, não sei mexer com esse material aí. Não sei como é que é esse material aí. Parece que tá enferrujado. Tá enferrujando aí. Eu acho que ele é desse jeito mesmo. Passar alguma coisa aí pra ele ficar nessa cor, pra não enferrujar. Eu acho, né. Não entendo nada disso. Pra gente, pra mim que sou leigo, pra mim, olhando assim, eu tô enferrujando. Não entendo. O vigia tá ali na esquerda ali, ó. Sentadinho na cadeirinha ali, no WhatsApp, tranquilo. Deixa eu chegar pertinho dele ali, peraí. Peraí, peraí. Deixa eu chegar no vigia aqui, ó. Vigia aqui, ó. Ó. Ó, tá ali, ó. Deixa eu virar aqui, peraí. Tá aqui os negócios de ferro aqui, ó. Ó, vigia ali, ó. Ó lá. Ó, vigia lá, ó. Ansa, vigia. Ó, vigia. Olha aqui, rapaz, ó. Ó lá. Agarradinho no WhatsApp ali, ó. Tranquilo, cegadinho ali. Deixei quieto ali, ó. Então, a ponte vai passar aqui e vai virar à direita aqui, ó. Vai ter uma curva aqui, ó. À direita. E vai dar sequência ali, atravessando a linha do trem aqui, ó. Então, pessoal, senta o dedo no like. Senta o dedo no like aí, pessoal. Pessoal, assiste meus vídeos, mas não dá like? Me ajuda aí. Vamos fazer esse vídeo chegar em 5 mil likes. É, ó. Esse vídeo merece. Porque esse vídeo ficou top. E eu gostei demais desse vídeo. Então, tá aí, ó. Aqui é onde a PR vai passar. Tem uma galeria aqui embaixo, aqui, ó. E aqui vai seguir em frente, aqui, ó. Tem um carro ali do vigia ali também, ó. Deve ser o vigia aí também, né? Deve ter algum vigia aqui, paradinho aqui também, aqui, ó. Esperando eu terminar o vídeo pra me abordar também. É, ó, pessoal, então eu vou dar um bocado de abraço aqui. Vai assistindo aí, pessoal. Vai acompanhando os vídeos aí. Abraço para o Arnaldo de Timóteo, Minas Gerais. Abraço para o deputado federal Alê Silva, de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Abraço para o pessoal de Ritápolis e toda a população da cidade dos Gabirobas, Minas Gerais. Abraço para a cidade de Itambacuri, Minas Gerais. Abraço. Abraço para o missionário Pedro Ronaldo, da rádio Gabiroba, FM, Ritápolis, Minas Gerais. Abraço para o João Luiz, locutor, Entre Folhas, Minas Gerais. Abraço para o Cleidson, de Periquito, Minas Gerais. Abraço para o Wagner Soares, de São Paulo. Abraço para o pessoal de Mário Campos, Minas Gerais. Abraço para o Emerson, de Limeira, São Paulo. Abraço aí a todos aí, pessoal. Um forte abraço a todos aí. O último abraço também aqui. Abraço para o pessoal de Mantena, Minas Gerais. Então tá aí, aí é Sá Carvalho, né? É Sá Carvalho que chama isso aí, né? Acho que é isso, né? Sá Carvalho. Deixa eu voltar aqui, ó. Então tá aí, pessoal. Aonde que vai ser construída a ponte e aonde a BR vai passar aqui, ó. Olha só. Aonde a BR vai passar por cima aqui. Ali, na esquerda ali, onde tá passando aqui, esse carro ali, ó. É a BR381, pista antiga. Então não vai... O trânsito não vai passar por ali mais. Depois tinha tudo prontinho aqui. As duas pistas vão passar por aqui, ó. Então depois de pronto, realmente vai ficar muito top. E essa andorinha tá me rodeando aqui de novo. Depois de pronto, vai ficar maravilhoso. Espero que eu possa fazer um vídeo aqui, ó. Porque é um monte de carreta e carro passando por aqui, ó. Em cima dessa ponte aí, ó. Ponte Severo. Vamos torcer pra isso, pessoal. Só que aqui realmente o trabalho aqui tá parado. Aqui não tá tendo obra nenhuma. Estão fazendo aqui muito pouca coisa. Tá muito devagar aqui nesse... O lote 3.1, principalmente nesse setor aqui, ó. Agora na pista antiga, não. Na pista antiga eles colocaram o asfalto. O asfalto, cara, é doido. Colocaram o concreto. Eles estão colocando as placas, sinalização. Lá o serviço tá rendendo normal. Agora aqui não. Aqui tá bem dizer parado. Parado daqui, ó. Então, pessoal, senta o dedo no like. Senta o dedo no like, meus amigos, minhas amigas. Inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like, comente, compartilhe. E desde já o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos, minhas amigas do YouTube. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto